E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera troco pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá... Monstro, galera, é sobre deck para todas as arenas, esse deck serve pra todas, galera Pode focar, pode treinar e cai pra dentro, sai o pano nas cartas, vou trazer uma batalha aqui pra vocês Pra vocês terem uma ideia de como funciona esse deck aqui, ele é pesado, mas ele é top, vamos lá Ó, chegamos aqui, ó, pegamos o camarada lá, level 10, nosso amor, level 9, e as nossas cartas tão bem fraquinhas, beleza? Vamos mandar uma belezinha aqui pra ele aqui, e ele já tá vindo com a princesa lá, eu vou jogar o meu mago de gelo aqui E depois eu vou ter que vir com o meu serve em cima da princesa, vamos esperar a princesa chegar E a gente vai com o serve em cima dela, vamos lá Ele já jogou aqui o corredor aqui, deve jogar um zapzinho ali, mas vamos arriscar, entendeu? Olha lá, jogou um zap, vamos jogar os nossos bárbaros em cima ali Gastamos muito elixir, galera, mas... Vamos fazer o quê? Sempre que eu tô gravando, vem essas barulhinhas, essas zoeiras aí, tá tranquilo, beleza Ele distraiu os nossos bárbaros ali, fez o nosso bárbaro de burbo, né? Aquela princesinha ali vai atrapalhar um pouquinho, mas nada que... A gente não possa resolver, vamos jogar aqui o nosso... Nosso maguinho de gelo aqui, beleza? Vamos jogar esse servinho aqui, ele tá vindo com tudo, mas vamos lá, vamos lá Jogou um zap errado ali, ó Vamos ver se a gente consegue... Pegar aquela princesa aí, não vamos pegar a princesa, porque ele jogou o golemzinho de gelo Show de bola, mandou muito bem, será que a princesa levou a princesa ali? O jogo não tá perdido, ele tá vindo com tudo Vamos ficar com tranquilidade, vamos brotar o nosso coletor aqui de... De elixir aqui Ele vai vir com um... Com o corredor dele, a gente não vai pegar aquela princesa ali, vamos deixar o corredor dele, beleza? Aquela princesa ali, prejudica um pouco a nossa estratégia, mas vamos que vamos Vamos lá jogar um zapzinho ali, para destruir aquelas porrinhas ali E quando a gente começar a brotar o coletor de elixir, a gente vai manter a tranquilidade ali, vai dobrar o elixir ali e a parada vai ficar boa para a gente, beleza? Quer ver? Eu vou brotar o gigante aqui atrás, 9 segundos, vamos esperar, vamos brotar um gigante aqui atrás Já tá vindo para 3 coroas, beleza? Vamos deixar... Olho grande Olho grande Tá vindo para 3 coroas, vamos jogar um maguinha aqui, né? Vamos ver onde ele vai posicionar aquela... Vamos jogar a nossa... Essa paradinha aqui, vamos jogar as 3 mosqueteiras logo aqui, galera Logo aqui em cima Vamos jogar um zapzão ali, ó, show Jogamos um zap, focou na torre Ih, agora dei mole aqui, mas tá maneiro Olha isso, ó, o gigante vai chegar na torre, vamos botar outro gigante lá Vamos deixar bater aqui, ó, vamos deixar bater o corredor Show, já empatamos o jogo Olha isso, ó, nós estamos com muita força Vamos jogar os barulhos de elite aqui, ó Ele já tá desesperado, vamos jogar um zapzão lá, ó Jogou um zap, já era, focamos com tudo na torre do camarada Não tem jeito, galera, é porradeira, é 3 coroas, vamos com tudo Esse deck é pesado, mas é um deck mortal, cara Mortal mesmo Olha lá, mosqueteira chegou Bem provável da gente conseguir levar aquela torre lá Olha isso, um segundo Vamos botar as 3 mosqueteiras de novo aqui Vamos ver, ó, jogou lá Show Agora Desesperado, cara, desesperado Vai focar na torre, foca lá na torre lá Vamos jogar nosso coletor aqui Focou na torre, show, ganhamos 3 coroas Galera, é impressionante esse deck O cara começou com tudo Entendeu? O cara começou com tudo e veio frenético Você mantém a tranquilidade Entendeu? Que quando você começar, dobrou o elixir, já era É bingo É bingo O cara veio com o inferno, com a porra toda Nós destruímos Entendeu? Imagine quando você conseguir Administrar no começo do jogo Já era Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Bota o like aí Compartilha com o amigo de vocês E tamo junto, abração Fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto, abração Fui! Fui! Fui!